Dependendo do herói que eles escolhem, eles têm essa opção de mudar a função, né, mudar o role de cada um. O Jubileu sempre foi off e olha o Jubileu ali com o Mipo. Vai ser um Mipo off e um Shaker mid? Eu acho que não. Não, esse Mipo meio, Shaker off, provavelmente. E o Liposa que tá de invoker, né, cara? Que tá aqui no meio e também pode subir. É, vamos esperar começar o jogo pra ver realmente como é que eles vão dividir as suas rotas. Timber ficou na mão do Cauê, né, no final das contas. Tendência de estar ali com o Sven, Baga tá com o Rubik, nada de diferente, mas essa PDS é a segunda partida da final da Lower Bracket e teremos aí a Cade do lado dos Iluminados, a T-Show do lado dos Temidos, T-Show que pode concluir aqui, fechar a conta, meter o 2x0 e ir pra final contra a Pain Game e a Cade precisa tirar o tempo perdido, tentar virar isso aqui e meter duas partidas seguidas em cima da T-Show. Exatamente, partida muito importante pros dois times e vindo com um draft muito diferente do que pode ser a partida da vida da Cade e Stars. E bonito ali, né, o Cauê tá com aquele Timber, tá pegando fogo, bicho, o cabelo dele ali. Parece um Super Saiyajin ruivo. Né, um Super Saiyajin ruivo. Já tem um azul, né, então agora tem um ruivo aí no Dota 2. Ele que vai realmente ficar no meio, o Toca Arrepiante foi utilizado. Vai descendo agora o Inter, quem vai ficar realmente no meio é o Jubileu. Desceu ali o Invoker, então ok. Agora sim, Shaker Off, Liposa de Invoker, vai fazer esse impacto bom, né, no mid-game. E o Jubileu de Mipo no meio. Então tá aí os três cores, realmente revelados da equipe da Cade. E vai pra cima do Cauê, dano demais em cima dele, tomar cuidado, olha só, já mostrando o puff do Mipo. Só um puff de level 1 ali, é 80 de dano mágico por enquanto, não é a coisa mais absurda. Mas o Mipo é aquele herói que pega o seu ult muito cedo. E quando tiver dois Mipos, eu não sei como é que o Cauê vai conseguir sobreviver. Principalmente se o Lulabai continuar ali, né, dedicado e ajudando o seu solo mid. É lá em cima o Yuka vai atrasando um pouquinho esse Shaker, tem que pegar esse level 6 o mais rápido possível. E ele fazendo esse atraso ajuda demais ele, né, PDS. Ele fica ali um pouco mais seguro pra tentar avançar e pegar a experiência a longa distância. O Inter que tá rotacionando. Se precisar de ajuda em cima do Invoker, tá próximo ali também o jogador Vestos, que tá com a sua Naga. E o mais importante de tudo é que a Naga vai ter a Canção da Serena no level 6. Vai preparar o terreno demais pra o Invoker Jubileu. Olha que perigo contra o T-Show, né. Que não tem tanta mobilidade assim somente ali no Timber pra tentar sair rapidamente com a Corrente. Tô sempre de olho ali no meio que é o embate por enquanto mais interessante. Timber ali do Cauê ficando 8-1 nesse começo e o Jubileu 5-1. Mas é até o Mipo pegar o level 3. Aí depois vai ficar bem mais fácil pra ele. Mas olha o Cauê indo pra cima ali, ousadia. Agora vai tancar um pouquinho a Torre. Não. Cauê que tá fazendo a Build sem Corrente até agora. Só Vortex Immortal e Armadura Reativa, né. Pra ele poder ter um pouquinho mais de durabilidade. E olha assim lá embaixo. GRD em perigo. Dá o vazio no Vestos. Então continua a perseguição. Cadê o R$3 da equipe? Impacto de luz. Não pegou. Opa! FB foi no meio. Olha só. Chegou por ali a fissura a longa distância. A equipe da Cade faz um bom trabalho. E ainda teve a ajuda do Invoker, né, cara. Utilizando um raio solar. Eu achei que ele ia soltar aqui no GRD. Não. Ele soltou lá no meio. O Jubileu, ele pegou o level 3. E ele ficou esperando ali pra acabar pegando o seu ult. E forçando uma pequena extensão do Cauê. Mas a comunicação da equipe da Cade foi muito boa, né. Rotacionando o Yuka. E daí o Cauê foi finalizado. Porque toma fissura, toma duas redes de caça. São praticamente 5 segundos sem o Timber poder se movimentar. Exatamente, né, cara. Fica complicado de ele conseguir sair. E o raio solar tem um bom dano, né. O Jubileu já tá com os dois aqui. Agora fica difícil do Timber continuar por aqui. Fica um pouco mais difícil. Lá em cima o Shaker nível 2 vai pro nível 3 agora. Vai atrasar um pouquinho essa extensão de nível dele, né. E até agora não teve o trabalho do stack ainda, PDS. Por parte da equipe da Cade. Mas daqui a pouco eles podem começar a fazer. Alguém tem aqui embaixo. Pode pegar o GRD. O GRD que vai tentar pegar uma experiência ali na floresta. Mas o Vestius já fez a limpa completa, né. Não vai deixar esse espaço pra ele. E fumaça da T-Show. Baga e Lil na perseguição. Vocês vão conseguir gankar. Tentar matar o Jubileu. Ele tá recuando agora. Mas eles querem descer. Eles querem pegar lá embaixo. Vestius e o Lipos são bem frágeis, né. Um invul que pode utilizar. Não tem como utilizar o caminho fantasma. Então, vamos ver a Cade como é que vai fazer aqui pra se defender dessa fumaça da T-Show. Na final de contas, o GRD bem avançado. Abrindo a visão ali pra sua equipe. E o Vestius tá mais atrás. Lula B ali também um pouco mais na frente. Finalmente sentinela reveladora. Acabou a fumaça. Eles estão ali na névoa de guerra. Vestius deu de cara com os dois. Corredeira utilizada. Bate retirado. O Baga não vai querer brigar. O Vestius chegando agora pra cima. Ele não quer matar. O Baga que ficou preso na rede. Telecinese jogou pra cima do Leposa. Não será o suficiente. O Vestius já desistiu do Rubik. Tá atrás do Liu. Quer matar o segundo suporte. Olha a fissura. Chegou muito bem. Cadê a rede? Conseguiu prender. Raios. Solar nele. E ele vai morrer. Não tem pra onde correr. Finalizado. Dois abates pra equipe da Cade. Em cima dos suportes. É, a rotação dos suportes da equipe da T-Show. Eles ficaram em dúvida se iam tentar pegar o Jubileu no meio. Ou se iam contar com a ajuda do GRD. Acabaram não fazendo nenhum nem outro. E é difícil você peitar esses suportes da equipe da Cade. A Naga é muito resistente no começo da partida. E é lá no meio. É no Cauê. Vem uma rede. Vem a segunda. Olha o raio solar. O dano puro é forte demais pro Timber segurar. Nossa. Irmão dando duplo no Mipo ainda. Destruiu completamente o Timber. E vai começando muito bem esse RPG da Cade, hein, cara. Mostrando um jogo aí. Meio que pegou no tendão de Aquiles da T-Show, hein. É. A equipe da T-Show tá conseguindo farmar muito bem o Terence. Um Svank tá com 36 barra 5 pra 5 minutos de jogo. E o GRD também tá pegando a experiência. Então, por enquanto, tá sendo uma troca ali pra equipe da T-Show, né, nesses dois pontos. Mas é Mipo. Já tá level 7 o rapaz. O tanto de experiência que ele ganha é absurdo. Já tem 4 pontos ali no Pufft dele. No Pufft dele. Mas cuidado com esse Pufft. É doído, né. Já é 3. Olha só o stack. Que delicinha. Já tá ali. Bisbilhotando com o seu binóculo. Vem a garrafinha. Daqui a pouco ele recupera um pouquinho mais de vida. GRD que tá nível 5, quase nível 6. Ele tá conseguindo pegar bastante experiência aqui embaixo. Contra o Invoker até agora, hein, PDS. Invoker que fez aquela build de raio solar com onda de frio. Ou seja, né. Exhort juntamente ali com o Quas. E depois daquela rotação, né. Tentativa de rotação da equipe da T-Show. Os suportes acharam que tinha alguma visão. Porque a equipe da Cade se posicionou muito bem. Mas eles só estavam recuados. E ao Jubileu pode ser o alvo ali no meio. Não. Tá só rolando uma troca de olhares. Pissura do Yuka. Pegou. Chegou o Lula. E agora vai dar ruim pra eles. Tem que sair o Baga. Tá sozinho. Terasinésio jogou pra trás. Conseguiu controlar. Mas ele tá no meio de todo mundo. Pufft nele. E ele vai morrer. Não. Sim. Ao resgate. Chegou. Partiu no meio. Quer matar o Jubileu. O TP foi utilizado. O Jubileu consegue sair. GRD continua atrás. E o Vestos bate a retirada. Bela reação da T-Show. Mas foi a troca de suporte pro suporte. E olha. O Jubileu mostrando que conhece muito bem esse herói. Porque o controle que ele teve ali no final. Às vezes quando tem um time vindo pra cima. Você desespera e tenta peitar o Timber. Mas ele sabe do dano puro que o Timber tem. Então um Mipo deu o TP pra base. E o outro já utiliza o Puff pra conseguir correr. E é claro. Contando ali novamente com outra boa fissura do Yuka. Exatamente. Tem corrente também. O Timber consegue chegar rapidamente ali pra tentar ajudar a equipe. Ele que não tem tanta vida assim. E tem pouca armadura. Então de novo né. Ele fica muito frágil. Olha os ganks que a Cade já conseguiu focar em cima dele. Raiz Solar. Puff. E etc. Mas o negócio que o Evoker tá conseguindo pegar bastante experiência. Tá level 6 PDS. Mas o que é preocupante pra equipe da Cade. É o Sven. Tá muito fora de controle. Daqui a pouco ele vai ter máscara da loucura. Já tem o seu coturno do poder. E pode vir com tudo aí pra cima da Cade. É o cara que tá free farming. Então é difícil segurar isso daí. É a troca da equipe da Cade. Acreditando que o Jubileu com esse farm. Nossa o Jubileu vai acabar morrendo ali. Tomou um Hadouken roxo na cabeça. Quase morto pelos Crips. E a equipe da T-Show não tá conseguindo matar ele. Talvez os Crips levam. Tem uma sentinela que deu visão ali ó. O Jubileu deu uma beijada naquela sentinela. Colocou uma reveladora mais mais atrás da narga. Não foi muito feliz aí pra tentar revelar. E o Jubileu continuando na floresta. O problema é que tá difícil a rotação aqui por parte da T-Show. Pra tentar segurar um pouquinho esse Meeple. E o Yuka lá em cima tá nível 4. Já já ele vai ter seu level 6 né. Pra poder ter a batida ecoante. Mais um controle para a sua equipe. Tá gostando da build do Invoker? É o que vai ter mais impacto realmente pra equipe da Cade? Assim tá muito forte com as mudanças que aconteceram recentemente. O que é muito valioso pro Invoker. É colocar pelo menos um pontinho casual naquele Wax. Ele não fez isso. Tá dando prioridade ali pro Exort. O que é normal aumentar esse dano puro do Raio Solar. Pro Jubileu continuar sendo efetivo ali. Quando ele utiliza a rede. E conseguir matar um herói adversário. Mas daqui a pouquinho quem sabe um pontinho no Ex. Mas a equipe da T-Show né. Se a gente dá aquela olhada no gráfico ainda. É um pouquinho cedo. Oito minutos de jogo. Mas tá bem equilibrado. O GRD tá muito grande. Com o Night Stalker ele pegou muita experiência. E deu essa oportunidade dele ser um pouquinho mais ganancioso. E fazer uma mão de Midas. O Shaker nem farmando está né. Ele tá ali pegando a sua experiência. O maior patrimônio do jogo até agora. É do Meeple. Ou seja da equipe da Cade. Em segundo lugar temos o Sven. Ali. Da T-Show. Em terceiro temos o Liposa. Que tá jogando com o Invoke. Eles não vão conseguir levar a torre agora. Mas olha só o stack pro Sven. Que já já ele pode vir aqui pegar. Naga já viu hein. A Naga já viu aquele stack. E eles abandonaram a linha do meio. Abandonaram a rota do meio. Jubileu volta pra lá agora né. E abriu o caminho também pro time. E formar um pouquinho. Que é um herói que precisa de farm. Pra poder crescer né. E o Sven. Como ele tá com o mapa livre pra ele. Tá fazendo a build pra focar no farm. Normalmente é a build que a maioria dos Sven constroem. Mas se o Sven sofre um pouco de pressão no começo. Ele tem que acabar pulando a Máscara da Loucura. E fazer as vezes uma BKB. Mas ali né. Terence. Ulta liga a Máscara da Loucura. E a velocidade que caem os ancestrais. Consegue fazer rapidamente. Deixou um ali ó. Só um. Veio as imagens né. Eles tem a visão. Conseguiram observar isso. Mas melhor não arriscar. E agora o Jubileu tem três Mipos. Só pode ir pra cima. Lá embaixo eles estão atrás do GRD. Controlado. Vai tentar sair. Raio Solar não vai pegar ele. Sai com vida. Consegue esquivar dali. E olha o Cis descendo. Olha o Kaiô chegando por ali. O Mipo indo direto pra essa Blink. Tem alguns que optam por fazer. O Cetro de Agonins antes. Pra ter mais um Mipo. Mas o que ele quer. É a iniciação. A comunicação da equipe da Kate. Tá muito boa. Então. É uma fissura do Yuca. O Mipo brincando. Utilizando a rede. Com o Raio Solar. Não vai dar tempo de resposta. De ninguém da equipe da T-Show. Se tiver um sozinho. Que é o caso ali do. Do Liu King. Lá em cima. Não. Não tem como segurar. É. O Jubileu chegando já. Parece que o Liu sentiu. O teor do caos né. E já recua para a floresta. Todo mundo sumido né. Ele vai ficar ali sozinho. Para poder. Ser pego. Ele que está tentando pegar aí. Máximo de farm. Experiência né. PdS. Vai precisar aí. De uma ganinha nesse jogo. Provavelmente uma ganinha para ele. E o Tibo é que está invisível. Não encontrou ninguém pelo caminho. Não caiu nenhuma torre ainda. Até agora. Dez minutos. Quase onze minutos de jogo. É. Todo mundo tranquilo. Para a equipe da T-Show né. Esse placar de cinco a um. Eles. Agora que parou. A equipe da Cade. De ir para cima. E tentar. Mas é lá no meio. É o Cauê de novo. O alvo. Olha só. A sinergia. A comunicação. O gancho. Ele vai conseguir correr ali para o lado. Com a sua corrente arbórea. Mas. Liposa. Já estava posicionado ali do lado. E consegue matar. Mas o Timber até que. Aguentou né. Essa investida da Cade. Sim. É corrente ali para poder utilizar da mobilidade né. O Natstal que estava brigando um pouquinho ali com a Winter. Veio a explosão de gelo. Não pegou. E fica por isso mesmo. Ele não consegue matar o suporte. Mas caminho criado para ele continuar. Pegar a sua experiência. E continuar a fazer o seu farm com a mão de Midas né. O caminho ficou aberto. E ele aproveitou o máximo que pôde. Liposa agora vai para o meio. E o Mipo está com um cara que vai ficar só rotacionando agora. PDS. Utilizada essa data de deslocação. Já conseguiu utilizar esse elemento surpresa da adaga contra o Timber. E vai tentar pegar o resto da equipe da T-Show. E se tiver um micro muito bom. Ele ainda consegue farmar né. O mato. E fazer essas ganks. E é lá em cima exatamente. Vão pegar o Liu. E agora é um suporte que não consegue fugir. Pois é. E dá TP automático né. Porque a reação da T-Show seria ir para cima. Tentar matá-lo né. Mas ele já volta ali com os seus irmãozinhos. Mipos para a base. De novo ele vai fazer isso. Ele vai abusar o máximo possível de retirar o espaço da T-Show. E quem está abusando também pelo espaço dado para ele é o Terrence. Cadê o Sven né. A equipe da Cade ainda não viu o Sven no jogo. Pois é. Na hora que ele aparecer ele vai ter ali a máscara da loucura. Um tambor. Blink. BKB. Imagina. Parece um raid boss ali praticamente né. Descendo a lenha todo mundo. Está com a espada gigante aí para poder descer em cima da Cade. O GRD vai pegar o Rony de recompensa. Já está com a mão de Midas. Melhor ainda para ele. Equipe da Cade que poderia estar tentando destruir pelo menos uma ou outra torre. E o interessante é que fazendo isso né. O Mipo ele abre um espaço também para o Vestha conseguir farmar um pouquinho com essa Naga né. É. Nem é o Yoka que está pegando o farm. Ele está ficando só na contenção. Só na proteção. E já pensando mais uma vez nesse ultra late game. Que se você me fizer a pergunta agora eu vou responder. Não sei. Não sei quem leva vantagem. Já está preparado hein cara. Usou a Lengens aí. Bem. Aqui embaixo o Mipo continua botar um pouquinho mais de pressão. Mas rotação da T-Show. Vamos ver se ela vai encontrar alguém fora de posição. Já revelou ali o posicionamento deles. Vai retirar o posicionamento. T-Show não. Olha só. Continuou para o Lengens aqui. Não sei se ele viu. Agora sim a Daga defensiva. Vai ter B e vai sair de lá. Fica sozinho a Winter né. Ela vai ficar escondida ali. Lógico. E o Liposa que está livre ao 9. Vai para que cajado de força ou certo divino de U? O Liposa com o cinturão da força e o cajado da feitiçaria parece um Necronomicon. Sim é mesmo. Não tinha visto o cinturão da força dele. Vai para o Necronomicon. Vai para o push. Vai para a pressão realmente a equipe da Cade né. Mipo pressionando nas rotações. Vai ser o Liposa pressionando nas torres né. E ainda tem o Anaga que pode fazer uma transição para a semi-carre. É o Liposa não colocou aquele ponto no X. Então ele está priorizando demais o Forjar Espírito junto com a Necronomicon. Então a equipe da Cade não quer enrolar muito na partida. Querem aproveitar, puxar T1, puxar T2. Retirar o espaço de mapa da equipe da T-Show e falar para o Terrence. Bacana. Você farmou até os 15 minutos mas não vai farmar mais. Pois é. O problema do Svanck é que ele não tem um split muito bom né cara. Não tem como fazer muito esse trabalho. Fumaça da T-Show. Se querem para cima agora da Cade. Viu que a Cade estava muito livre ao relento fazendo o que queria pelo mapa né. Então vamos pegar algum aqui. Um ou dois fora de posição. Ele tenta controlar um pouco mais a partida. Calvair vai na frente. Ele tem a corrente. Pode abrir o espaço para a equipe. Restante chegando atrás. GRD também ali. Abrindo um pouco mais a visão. A torre finalmente cai. Explosão de gelo. Vai ser em cima da Naga. Cadê a Canção? Ela não utilizou ainda. Nem tem como utilizar porque está silenciada e está morta. Yuka vai ser o próximo. Ele vai dar TP. Vai dar tempo. Consegue voltar. E um pouco mais atrás está o Jubileu escondido com os Mipos. Eles matam a Naga. A PDS não defende a torre de cima. E no meio olha o Jubileu chegando por lá. Aquele um Mipinho safado tentando fazer o Split. E é sempre perigoso. Você vai para cima de um Mipo. De repente já tem mais dois batendo na sua cabeça. Mais uma boa agora rotação e gank da equipe da T-Show. Exatamente. Eles podem agora pressionar outra rota. O negócio que o Split. E olha lá em cima. Eles foram para cima do Terence. Conseguiram pegar. Vem a Maldição do Inverno. Bateu ali o dano puro. Ele vai virar para cima do Jubileu. Será que ele consegue matar esse Mipo? Mais um tapa. E desce agora o Sven ultado. O Mipo não aguentou. Não aguentou. Poderoso demais. Mas o Sven morreu no final das contas. Eles vão querer gankar no meio. Pode ser o Liposa. Chegando por ali agora o Cauê. Pode ir para cima. Liposa escondido. Explosão de gelo. Revelou a fissura. Vai segurar. A fissura que foi roubada. Peitada nele. Consegue matar o Cauê. Mais um abate para a equipe da T-Show. E olha essa troca de farm da equipe da T-Show. Acabou deixando alguns heróis muito grandes. O Wiss vem conseguindo peitar esse Mipo. Ele ainda não tem o Cetro de Agones. Então faltou um pouquinho de HP. E o dano puro do Invoker foi baixo agora para o Wiss vem. Isso porque ele está quase no máximo 412 de dano puro. Tem o 475 ali que é o máximo do Exhort. Se por acaso fizer o Cetro de Agones sobra para 537 o dano. Ele tem amplificação de dano da Máscara da Loucura, cara. Mesmo assim não foi o suficiente. Vem batendo pesadíssimo aí. Matou rapidamente. Vai continuar no farm. Deu certo para a equipe da T-Show. E provavelmente uma BKB para ele. É, nem vai precisar da Blink para iniciar. Tem um Mipo maluco tentando peitar um Wiss bem ali. E o Terence falou só bem. Pois é, e morreu instantaneamente agora o time. Ele foi pego mal posicionado. Tomou um raio, tomou puff e foi morto. Liposa com a mão de Midas. E está também ali com o Necrobook. Explosão de Gelo não vai pegar nele. Está com o Necrobook. Então ele vai ficar abusando cada vez mais desse push em cima das torres. DP no meio. Chegou o Baga. Lá embaixo o Liposa. Liposa não, o Jubileu fazendo um split também. Farmando um pouquinho mais com o Mipo. E o gráfico de ouro será refletido aqui. Em vantagem não. Está nulo. Gráfico de ouro totalmente nulo, PDS. Ninguém tem vantagem aqui no jogo. Gráfico de experiência 2 mil de vantagem para a equipe da Cade. O maior patrimônio líquido do jogo é do Sven. É então, o Sven está aproveitando para farmar e a equipe da T-Show está fazendo bastante stack para ele. Ele farmou, se eu não me engano, 2 stacks agora na floresta. Farmando stack de ancestral. E com a BKB, é claro, vai ser controlado ainda pelo ult da Winter Wyvern. Mas vai parar de tomar essa rede do Mipo. Vai parar de tomar o dano do Puff. E o Mipo não tem dano físico ainda para descer o Sven na porrada. E dificilmente vai ter ao longo do jogo. Grito de guerra aumenta demais a resistência da equipe da T-Show. Justamente, né, cara? E olha só na fumaça o Sentinela Powerition. Pode ir para cima o time. Colocou a Sentinela Reveladora. Vai revelar se a gente tiver ela reveladora. GRD chegando também em fumaça aqui. Para cima. Vai pegar o Liposmo mal posicionado. Será que vai para cima? Cadê a iniciação? Escuridão do GRD. Ele está subindo. Mas aí não vai dar em nada. Ah, eu sou lá. Está do outro lado do Sven. Não vai acertar, não. Sven deu aquele mini-juke. Freou um pouquinho a recuada dele ali. E não conseguiu conectar na cabeça. Eu acho que também não seria suficiente para matar. Ele estava com a máscara da loucura. Mas 412 de dano puro. Não ia conseguir pegar ele. E o gráfico, né, está equilibrado. Porque de um lado tem um Sven grande. Aí são dois cores da equipe da Cade. Mas o Night Stalker, né, o GRD e o Cauê também não estão mal na partida. Pois é. São um monte de midas fazendo diferença. Não vai atirar rápido até o GRD, né, essa Arganem dele. E fica difícil de novo de lidar com o Sven que precisa de espaço. Mesmo esquema ali da partida passada. O Sven precisa de um espaço para ele saber se vai poder ir para cima ou não. Se vai poder recuar ou não, né. Enquanto o Night Stalker vai dar a sua visão. Vai dar a visão para ele. A visão além do alcance. Bom, uma gema bem cedo agora comprada pelo Vestius. Que não pode... Outra partida, né, que a equipe da Cade está lidando contra um Night Stalker. Então o Night Stalker conseguir fechar essa Arganem e daqui a pouco começar a controlar o mapa. Então a equipe da Cade quer dar um passo antes da equipe da T-Show. E eles controlarem o mapa antes de aparecer esse item do Night Stalker. Pois é, certo de EU aí para o Timber. O Sven que tem o potencial de tentar fazer o Roshan cedo também, né. Isso se a equipe conseguir abrir esse espaço. Ele terminou a BKB, não utilizou ela ainda. E o Baga é outro que está conseguindo pegar bastante experiência, né. Sempre com bastante experiência. Night Stalker... Night Stalker não. O Sheik terminou sua Daga de Translocação há um certo tempo. Então melhora a iniciação. É mais controle, né. Dá para o Mipo chegar agora na sequência. Ele não vai iniciar. O Shaker pulando, controlando e o Mipo para cima para dar o Puff. É, por enquanto é aquela Daga seca. Opa, o Creep acabou enxergando ali o Yoka, mas rapidamente ele blinca. Fica tranquilo. A equipe da Cade que pelo menos já conseguiu posicionar há algum tempo. Uma Sentinela Observadora dentro dos Ancestrais da equipe da T-Show. Se eles não vão brecar por completo o farm do Terence, tira aquela quantidade de ouro a mais que viria dos Ancestrais. Exatamente, né, cara. E fumaça chegando aqui. Tem uma fumaça ali no Baga. Vocês podem utilizar mais uma vez essa visualização do GRD. Vai tentar pegar alguém fora de posição. E tem um Zen próximo, né. Para poder ajudar e dar aquele dano que ele já conseguiu expressar e mostrar como é que é forte. Vocês podem pegar quem aqui, hein. Descendo. Um Liposa, tem um Vexus, o GRD já abriu a visão. Eles já piscaram. Vai para cima do Vexus agora. Tomou um vazio. Vai ser silenciado. Explosão de gelo. Vai pegar. Liposa mais atrás. Tomou. Agora a corrente está morto. Estourado o PDS. E agora o Vexus dá o próximo abraço gelado nele. Vazio e mata. Eles vão mais um. Linda maldição do inverno. Batida e corrente. Que bela jogada. Raio solar não vai matar. Jubileu atrás. Não quer matar mais um. A corrente foi para cima. Cadê o Dan? E o Mipo consegue chegar aqui. Mas o Terence mata ele rapidamente. Ele vai recuar agora. Vai tentar sair. Ele bebe. Ele tenta sair rapidamente. Mas o Terence consegue recuar. A equipe da Cade conseguiu um combate muito bom. Mata três ali para perder quatro com a recompra do Invoker. É, mas é muito dinheiro. Entrando no Terence. Ele já mostrou que está muito forte com esses Vexus. Ele aparece agora na Teamfight com a BKB ligada. Ele limpa o Mipo. O Jubileu não tem como peitar. Não deu tempo, cara. Não deu tempo. Eu fui ver outra coisa. Quando eu voltei ele deu três tapas no Mipo. Matou praticamente. Eu dei um tapa. Eu vi o que está acontecendo. Quando eu voltei o Mipo morto. Aquele tapa violento de crítico. Que sai aquela gota de sangue. Tudo que o Sven faz voa sangue para tudo que é lá. Está pior que PA agora o Sven. Mipo mais uma vez morto. Ele que está com certo de H1. Mas faltou um pouquinho mais de dano da equipe da Cade. Para tentar estourar. O Raio Solar não pegou. Não finalizou diretamente ali o Cauê. Então ele conseguiu ainda dar uma peitada. Continuou um pouco na perseguição. Ainda deu um dano antes de morrer. Ainda deu trabalho antes de morrer. Falando em Cauê. Está aqui. Posicionado no meio. Mas aí não vai ter sequência. Tinha uma imagem revelando. O Jubileu estava por perto com uma daga da translocação. Mas não ia chegar ali para tentar matar. E agora olha aquele temido Cetro de Agonins na equipe da T-Show. E o GRD deve estar agradecendo muito. Porque ele fechou o Cetro de Agonins. E daqui a pouco eu compro uma gema. Eu vou investir essa grana para dar visão. Não. Mataram ali o Vestius. Gema de graça para a T-Show. Eu vou querer gancar mais uma vez o PDS. Lá embaixo. Tem até um em pé. Então TP para chegar ali na proteção. Tentar fazer alguma coisa. Se bem que o Mipo não tem TP. E o Lipos já está saindo daqui. Mesmo assim ainda tem dois. Olha essa visão absurda. Mas já vem ali tentando sair. O Yuka tem a daga. Cauterização da Winter. Mas não tem para onde ela correr. Corrente nela. Vai tentar barrajar no meio. Falta só mais uma. Utilizou o Cetro. Vai cair a fissura. Vai tentar voltar. Não. Foi para cima. E vem a daga da translocação. E matou ele. Não deixou escapar. Acabou sendo uma boa jogada da Cade. Mas melhor ainda da T-Show. E a equipe da Cade agora tentando fazer um split. Utilizando dessa Necronomicon do Liposa. Que já está no level 3. E de toda a mobilidade do Mipo. Não sei se até pode valer um pouquinho a pena para o Mipo. Fazer uma volta de teletransporte. Para ele ter uma presença melhor em todas as lanes. É lá embaixo vai que eles vão tentar trocar. A de cima foi machucada. Não. A fortificada já foi utilizada. Só levou a T1 do meio aí. A equipe da Cade. Levou a T1 do meio. A T1 de cima um pouco mais atrás. E a de baixo está quase caindo. Eles podem já já ir lá e destruir. E olha só. Estouraram o Shaker. O Shaker PDS estava ali mal posicionado. Nossa. Nem deu para ver. E isso foi o Terence sem ult. GRD com essa visão. Aproveitando muito bem a noite. E olha a duplinha ali do Jubileu. Ficaram junto. Terence 1 instan. 1 tapa. Liga BKB. Só precisa de mais uma porrada. E está morto mais uma vez. Esse Mipo não consegue brigar com o Svan. Não dá cara. Não dá. Muito dano. Ainda leva essa torre do meio. O T-Show reagiu muito bem a composição da Cade. Agora consegue uma vantagem muito boa no jogo. Vai ali a mais ou menos a 5 mil. Ainda está vermelhão o Svan. Está vermelhão o comunista ali. Agora vai tentar levar o Rocham. E eles vão direto. Não tem. É muito difícil para a equipe da Cade contestar isso daqui. O Vestius tem a canção. Poderia chegar ali. Mas vai cancelar. E vai focar quem? Simplesmente não dá para peitar. Talvez, né? Não, pior que talvez não. Eu estava teorizando aqui em cima de um Svan com uma BKB. Com o tempo baixo no late game. Mas ele está fechando tanto item que em 5 segundos de BKB o Svan vai conseguir matar o Mipo. Se tiver mais um mal posicionado ele desce ele também. E até lá se o Lulabai não conseguir utilizar a Maldição do Inverno na cabeça do Svan. Ele limpa a equipe da Cade. Tem que tomar muito cuidado com ele. Ele fez o Rocham. Deixou na metade da vida, né? Mas olha o Cauê ligado ali no posicionamento. Eles não conseguiram matar rapidamente, né? Faltou um pouco de dano. Não está voltado, né? O Svan. Então eles não conseguiram matar rápido. Deu tempo da Cade chegar ali na visualização. Ver o que está acontecendo. Ou tentar contestar de alguma forma. O problema é que 1.526 de vida do Mipo não está servindo para muita coisa, né? Ele fez a bota de transporte como você falou. O PDS vai ter uma presença maior nas rotas, né? Para poder fazer o split. Que pode ser o caminho agora da Cade. Vai ficar splitando com o Liposa e com o Jubileu. E olha o Terence. Com um pouquinho mais de velocidade de ataque. Isso daí já vai suprir o tempo da BKB que está reduzindo. Então ele está com uma Pedra do Ímpeto. E o mais comum... Opa, Jubileu. Acabou indo ofensivo lá. E lá vai o Terence de novo para cima dele. E o Stunado está silenciado. Apareceram outros Mipos ali do lado. Mas ele só precisa de mais um tapa. Na verdade, quem acaba matando é o GRD. E Mipo vai de vala. 60 segundos agora sem brincar. Lá embaixo o Vest tentando recuar. Está o Cauê na perseguição. Vest deu de cara. Vai fazer o que agora? Canção da Sereia. Fez um Ciranda Cirandinha ali. Mas vai dar TP para poder voltar. Vai sair. Gastou uma ult importantíssima da Cage. Num combate 5 contra 5. É 170 segundos para poder utilizar de novo. Olha a brecha que abriu para a T-Show. Continuar aqui na agressão. Sven vai dar de cara com o Leposa. Foi para cima. Já tomou vazio. Está silenciado. O GRD vai lá para cima. Só para abrir a visão. Ele serviu de farol. E está lá o Terence atrás. Mas eles pararam no meio do caminho. Ainda não tinha dano. Eles iam estender um pouquinho demais. Lulabai ali do lado. Se ele utiliza a Maldição do Inverno em cima do GRD, o Terence vai destruir o próprio coleguinha. Eu não entendi porque o GRD ficou aqui em cima, cara. Se ele ia ter visão superior. Ele saiu do caminho para o Terence poder bater. O Terence tem muito mais dano que o GRD. E o Terence eu acho que estava com a Blink no tempo de recarga. Então não ia ter como os dois baterem no mesmo alvo. Ok. Bem. Vai levar o Rocham agora. Toque arrepiante ali para ajudar um pouquinho. Ele vai ter ult em 5 segundos. Em 4 agora. Está com a ult ativada. Raio Solar. Opa. Metade da vida já perdeu ali. Mas não quer nem saber. Ligou a máscara da loucura. Cauê tancando para ele agora. Cadê a equipe da Cage para tentar contestar isso? O Baga bem posicionado. Tem um Ascente apareceu também do lado. GRD ali para abrir a visão. Mas está demorando demais. Mas é um parto isso aqui para pegar esse Edge do Imortal. Enquanto vem para cima a equipe da Cage. Sentinela reveladora. Yoka vai para cima. A partida continua pegando muito bem. Vai tomar uma explosão de gelo. Abraço gelado. Limposa. Mas olha só esses veem. Obliterou o primeiro. Raio Solar do GRD. Está morto. Jubileu agora. Obliterado também. Que é o Ace. Matando tudo e a todos. O PDS vai tentar matar o Vestos. Não consegue. Tentando recuar o Lola. Utiliza a capa cintilante. Consegue sair. E ele volta para poder levar esse Rocham. Nossa. A vaga saiu com nada de vida. E por centímetros ali. A batida ecoante. Não pegou no Terence. E isso deixou ele vivo na teamfight. E está lá. A BKB agora com. Opa. Opa. Blincou. Blincou. Que safado. E ele vai. Opa. Vai morrer. Opa. Morre ali. Se não é a equipe da Cage. É um conjunto de dragão com golem. Que consegue tirar essa segunda vida do Terence. Que azar cara. Ele brincou muito perto. Né. Dos ancestrais. Ele calculou bem ali o blink. Mas aí não deu muito certo. Perdeu o edge do imortal. No final das contas. Acabou pagando muito bem o raio solar. É. Opa. Mais um raio solar ali. Não sei exatamente quem está procurando. Acabei não brincando a visão. Mas perde essa segunda vida. Para um possível push. Da equipe da T-Show. Mas a teamfight no geral. Favoreceu demais. Então o coração de combate agora completa. Para o Sven. E o Sven. Que até já se desfez do seu tambor. Para ter um TP. Sempre esperto ali no bolso. E tentar responder. Algum split push da equipe da Cage. Ou também matar o Jubileu. Se ele estiver muito ousado. Pois é. A equipe da T-Show na vantagem. Está com mais ou menos 7.500 em ouro. Mas a equipe da Cage. Não está morta no jogo. PDS. Não totalmente morta. Então o problema é que o Mipro. Não está conseguindo resistir muito tempo. Então ele não pode ficar próximo do Sven. De jeito nenhum. Não. Ele na teamfight. Eles têm uma janela minúscula. Para conseguir matar o Terence. E o que tem que acontecer. Para descer esse Sven. É alguém utilizar alguma magia. Controlar ele. Para descer ele. Para 50% do HP. E daí bater a maldição do inverno. E todo mundo da Cage foca ele. Se pegar a maldição do inverno. Sem ele ter ativado a BKB. Ou quando a BKB. Acabou. Essa é a situação perfeita. Mas tem muita coisa que pode acontecer no meio. Para não dar certo a teamfight para a Cage. É mais fácil a teamfight ser melhor para a equipe da T-Show. Do que para a Cage. Pois é. Depende de muitos C's. A equipe da Cage no final das contas. Na teamfighter estão crescendo bastante. Daqui a pouco ele vai ter sua pedra de sangue. E lá em cima a pressão da T-Show. A imagem ali já deu a visão. O Lula não quis nem saber de brincadeira. Fauterização para poder recuar. Raio solar. Não vi direito onde é que foi. Para dar visão. Mas olha onde está o Sven. Batendo ali vai levar aquela T1 de cima. Lá embaixo estava rolando um pequeno split. O invoker continua por lá. E TP para cima do Jubileu. O Inter continua a tentar abrir um pouco de visão. Sentinela avançada. Já tem o Night Stalker para dar visão. Ainda tem sentinela avançada por parte da equipe da T-Show. E eles não vão parar a agressão não. Porque a equipe da T-Show está muito maior. O Lipoza ali vai ter que tomar cuidado. O RD já deu a visão dele. É muito roubado esse seto de Agonis agora. Conseguiu cortar Linkens. Mas não tem como o Lipoza escapar. Não tem como escapar. Todo mundo em cima dele. Já deixaram o frag para quem? Para o Ancient Apparition. E fica por isso mesmo. É o Ancient Apparition que está precisando também de um dinheirinho. Está com a mão de Midas. E está tentando terminar sua Agonim. Então eles deixam em um abate para a explosão de gelo. Acaba sendo muito bom. O Lipoza aqui é um Core. E não tinha muito como escapar. Ele não tem adaga de translocação para poder sair. Nossa! Tinha um Ancient Apparition ali. O Jubileu blinkou do lado. Não deu nem tempo. Ele explodiu. Mas é uma morte em cima de um suporte. E não vai alterar muito para a equipe da Cade. E o Terence parece que vai continuar puxando lá embaixo. Pode forçar essa T-2. Ou pelo menos forçar uma resposta da equipe da Cade. E olha a visão do GRD. Pois é. Protege um pouquinho mais. Enquanto isso está lá em cima. O Jubileu quer levar aquela torre. Quer fazer um troca. Chegando o Cauê. Dando o TP. Jogou a rede. Conseguiu prender. O Jubileu parece que é aqui para cima. Olha aqui para cima. Deu puff. Mas olha o Cauê. O que ele fez. Conseguiu da zona de efeito. Ficou sozinho. Mas o TP chegando aqui. Vai defender. Vai tentar recuar o Jubileu. Explosão de gelo. Não vai sair. Você não vai recuar. Explosão de gelo vai pegar nos outros. Ele dá o puff. Mas vai ter que sair novamente. Tentar recuar agora com o TP. Canção da Sereia protege. E eles conseguem bater retirada. Da PDS. Mas foi muito perigoso aqui. O que o time da Ked fez. Nossa. Saiu por muito. Muito pouco. Se o Vestius não tivesse essa canção disponível. Não ia conseguir escapar o Jubileu ali. Boa jogada do Cauê. Jogando ele para cima. E dando o tempo do Terence chegar ali com o TP. Mas não conseguiram matar. Tentar pressionar de novo. O Mipo que está com 3.800 em ouro em PDS. O que ele está pensando em fazer? Talvez a Force Device. É muito boa para o Mipo. E excelente contra o Svein. Quando começar a descer essa BKB dele. Então quando a BKB estiver em 5 segundos. E deixa eu ver. A Winter Wyvern. Ah. Está no level 11. Então 5 segundos de BKB. 3 segundos de duração da Maldição. Vai ter 2 segundos ali. Onde o Svein vai conseguir ficar livre na briga. Se aparecer a Force Device no Mipo. Tem esse contorno de 3.5 segundos. Que é muito grande. Muito forte. É justamente o que ele está pensando em fazer. Provavelmente. Invoque chegando por aqui. Parece que vai cercar a equipe da T-Show. Vai para cima o Svein. Ele quer pegar o Jubileu. Cadê o punho? Rapaz. Não acertou ainda. Mais uma rede. Consegue se defender. Jubileu. Terus vai para cima. Ele vai bater. Olha a fita de roubada. Virou para bater. Nossa. Obliterado completamente. Vai tentar sair a Naga. Não vai conseguir. Está no furacão. E está morta também. Perde 2. A equipe da Kade lá em cima. Pelo menos o Liposa consegue levar um ali com o seu raio solar conectando no Ancent Apparition. Mas de novo. Foi só um suporte. Isso daqui está atrasando lá no meio. E o Cauê peitando. E o Ioka é muito dano. Maldição do Inverno tem que ser utilizada, Edros. É. E agora como é que ele vai sair? Está com dano demais. Utiliza o furacão. Enquanto isso, mais atrás. Chegando ali no TP. Olha só para cima dele. Ioka consegue matar. Revida. Os dois abates lá de cima. A equipe da Kade. E parece que quer levar a Torre. Mas olha que está chegando por trás. É o Svein. Ele não tem ult. Mas tem bastante dano. Vai recuando o máximo que pode. Ali o Liposa. Ele vai pelo secreto. Mas eles encontraram o Lula mal posicionado. Capa cintilante não é suficiente. Consegue matar mais um Svein. Svein. Opa. Olha o que o Svein fez. É. Já está com uma dédalo. O dano dele está cada vez mais monstruoso. Tentaram encontrar o Liposa ali. GRD de noite com a gema. Mas o Liposa deu um mini juke em todo mundo. Então o Kade Stars ainda continua viva no jogo. E é continuar trabalhando esse split. E tentar crescer ainda mais um pouquinho o Mipo. Fechar essa foice device nele. Invoker. Não sei qual vai ser o próximo item. 2.500. Eu acho que mais uma foice device também seria ótimo para eles. É. A Naga aqui não teve espaço para fazer a transição para a semi-carry. Afinal de contas tem o Liposa pressionando e splitando. Juntamente ali com o Jubileu. Fica meio sem aonde ter que farmar. Não é, PDS? Mas o jogo estendendo um pouquinho. Não sei, cara. O jogo segue um pouco mais de vantagem para a T-Show. Foi lá em cima novamente o Jubileu mal posicionado. Está morto o PDS. Novamente a equipe da T-Show focando em cima do Mipo. É, estão encontrando ele todas as vezes. Estão prevendo muito bem a movimentação do Mipo. Graças também à sentinela observadora, né? Posicionada pela equipe da T-Show. Pode ver ele subindo. E a equipe da Cade tem como brigar, tem como peitar e ainda matar esse Sven. Mas o Jubileu não pode continuar morrendo dessa maneira. Ele precisa farmar mais. Vexus. Terror debilitante nele. Cadê a sequência? Cava cintilante veio antes. Fissura prende o GRD do outro lado. Mas olha só o Cauê chegando por ali. Botou a parede de gelo. Não vai dar muito certo. Vexus, cansou da sereia. BKB foi utilizada pelo GRD. Ele vai virar para bater. Vai conseguir matar. Explosão de gelo. Vai conectar. Não tem para onde correr. Está morto. GRD vai virar para cima de quem agora? Mais atrás utiliza o gancho. O Timber. E cadê? Brincou para onde? Conseguiu sair no TP. Não deu tempo do GRD chegar nele e utilizar o vazio que iria cancelar o TP do Yoka. Mas ele fugiu. Naga morre mais uma vez. E são esses pick-offs agora que estão matando e reduzindo as chances da Cade de voltar no jogo. O sufoco em cima do meio que está muito importante, né? E do Lepoza também, né? Que está jogando com o seu Invoker. Que até agora não conseguiu splitar direito, né? A equipe da Cade não teve espaço para splitar, para falar a verdade. A T Show reagindo muito bem a esse split. E do Invoker, desde o começo da partida, tudo bem, né? O Invoker de Exort com o Necronomicon já foi fortíssimo no meta. Teve um momento que todos os jogadores faziam essa build. Mas os Invokers que têm aparecido recentemente, eles preferem itens de mobilidade, como uma Blink, um Cajato da Força. Às vezes ruxar aquele Cetro de Agonins e deixar o Necronomicon. Ele fica mais como um item situacional, se tiver precisando ali um pouquinho mais de push realmente. Então, com isso, o Lepoza fica sem a mobilidade do Invoker no meio da teamfight. Tem o Necronomicon, tem a Linkens para conseguir fugir de uma habilidade. Mas Night Stalker, com essa visão e a Gema, não consegue salvar muito bem ele. E olha o Lepoza ali de novo, né? Sem a mobilidade, ele vai ser pego. O ult do Uncet Apparition não conectou muito bem. Mas a urna utilizada e Corrente Arbórea consegue descer o Invoker de novo. Pick-offs, atrás de pick-offs, a favor da equipe da T Show. Exatamente, ele está ligado contra a Linkens agora, né? O PDS utilizou o primeiro vazio, quebrou a Linkens, deu o terror debilitante, né? Para impossibilitar qualquer tipo de troca de habilidade por parte dele para tentar sair, né? Enquanto isso, lá em cima o Sven batendo na torre. Afinal de contas, o Rubik roubou ali a Alacridade. Então, o Sven agradece demais. Nossa! Ok, eu não tinha percebido isso. É uma Alacridade ali que está no level 3 de bônus de velocidade de ataque, mas o dano é um adicional de 90. E ele roubou agora, né, cara? Olha só. Máscara da loucura, Alacridade, vai bater muito esse Sven. Ele vai ficar do lado do Sven agora, pois vem farmar o máximo que pode, né? 160, mas 195 de dano. Isso sem o ult. Com o ult bater um crítico, eu acho que o Mipo se despede desse mundo, né? E um tapinha, abraço. Cria-se um portal para outro mundo automaticamente, né? É, vai brincar lá junto com o Abisso ao Lorde. Cadê ele, PDS? Está perdido no portal ainda, né? Está perdido. Olha, o crítico ali de 852 do Sven sem estar dentro do ult. Meu Deus, é dano demais. Mas a equipe da T-Show está no controle do jogo, PDS. Administrando muito bem, né? Mas ainda não conseguiu subir na T3. Mas isso é questão de tempo com o prolongamento do jogo, né? Da forma como eles estão jogando. É, então, pensando... Agora sim, eu vou responder a sua pergunta. Pensando no super late game, com a evolução de itens que pode acontecer pela equipe da Cade, com a aparição aí dessas foices de vizes que deve vir pelo Liposa e deve vir pelo Mipo, eles têm arma para conseguir controlar o Sven. Então, o T-Show está na frente, está muito bem, está conseguindo dar esses pick-offs, está brecando essa progressão de itens da equipe da Cade Stars, mas não pode simplesmente acreditar que, não, ultra late game o jogo é nosso, está tranquilo, foi esse device e não vai fazer diferença nenhuma. Vai fazer sim, porque vai facilitar a briga para a Cade. Vai soltar, soltou lá, verificou, ajudou um pouquinho ali o Sven, ele vai pegar o item dele, ou não, ficou ali com o Timber, ok. O time fala, ah, essas imagens aqui, parte lá nos meio, e lá em cima está o Jubileu tentando fazer o split com o Mipo, né, cara, mas está difícil a situação para ele, ele terminou o setor device agora. Então, com esse setor device, talvez facilite, se ele conseguir um bom time, né, não deixar ali o Sven abrir a BKB, né, ficar brilhante ali não vai dar muito certo. É, e a BKB do Sven está em 5 segundos. Então, lembrando ali, Winter Wyvern com ult level 2, por enquanto, né, 3 segundos de controle em cima de BKB, e o Sven vai ter uma janela de apenas 2 segundos para não ser controlado por essa foice device única, por enquanto, do Mipo. Um raio solar, foi aonde? Não consegui ver a visão de novo. E passando o tempo aí da lacridade do Rubik, né, está mais ou menos ali faltando 20% para terminar. Enquanto isso, o Timber, que está com 10 cargas na sua pedra de sangue, está ok. A equipe daqui evitando o máximo possível brigar, né, e olha o que está escondido lá em cima. E o Yuka mudando também da evolução natural do Earth Shaker, né, comprou uma Sanji, provavelmente pensando em fazer a alabarda celestial para não deixar o Sven bater, porque se o Sven não der porrada, ele não tem mais nada que dê dano no meio da briga. Né, a quebra completamente com ele no jogo, né. Envolve o quê? Também não está evoluindo muito bem aí nos itens, né, porque o Sven está muito avançado, cara, no farm. Olha só, 26 mil. Basicamente quase 10 mil do que o Mipo, que está em terceiro lugar. É, foram esses pick-offs em cima do Jubileu, a equipe da T-Show lendo muito bem a movimentação da equipe da Cade Stars, e o Mipo já era para estar com o próximo grande item dele. Se ele tivesse farmado bem, ele estivesse tranquilo. E olha agora que crueldade lá em cima contra o Jubileu. Lá embaixo, desculpa. O Jubileu sozinho transformou no porquinho, mas veio o Sven, ligou o vermelho. O que é isso? Meu Deus do céu, ele vai morrer, não tem o que fazer. Furacão nele, vai cair, vai cair morto o PDS. Corpo tirado no chão, vai de vala, e agora a equipe da T-Show vai continuar com a agressão. É, e o Mipo, ele tinha que inevitavelmente gastar toda essa grana para ter a Force Device na briga, e com isso ele está sem o dinheiro para poder dar o buyback. 70 segundos aí para o Mipo nascer. T-Show pode levar essa T1 ou T2 do meio, e tentar levar T3 do meio também. Utilizou mais uma vez a escura do Night Stalker, que é prolongar o máximo possível da noite. Ele que vai subindo agora, se bem que puxar embaixo e em cima é mais fácil, mas está muito avançado. O único que está ali mais avançado para a T-Show é o meio. Foi para cima, vai tentar matar Neishima. Que isso, PDS? É um bilheterado completamente, vai tentar matar mais um. Não vem a explosão, consegue pegar. A T-Show ainda continua preso. Chakran ali para tentar zonear um pouco mais, o Furacão não pega. GRD ali bem posicionado, abrindo a visão, enquanto está ali o Izen levando aquela torre. Chakran volta. A equipe da Cade não tem muito como se defender. Tem dois mortos aí, 30 segundos para os dois nascerem. Nossa, mas eles vão recuar. E recua, poderia... Eles estão com o Aegis e está faltando dois minutos. Então, talvez dê para dar uma recuada, né? Ah, eles estão fazendo ali o controle das lanes. Então, o Terence foi para baixo agora com a sua bota de teletransporte. Cauê para cima, empurrando tudo para facilitar essa investida da equipe da T-Show. Então, agora sim, em vez de recuar com tudo para farmar mais um pouco, não. Vão continuar sendo objetivos. E o Terence ativou agora um Fragmento Lunar. Olha só. Núcleo Octarino aí para o Timber, né? Vai utilizar ainda muito mais do Bust dele. Raio Solar, paga. Nossa, não pegou. O que é isso? Ele ficou parado assim, né? Só faltou botar a mão na cintura do lado. Não acertou. E, enquanto isso, a Cade, posicionamento defensivo. Tentando puxar lá em cima o Liposa. Tem que tomar cuidado com isso, porque o GRD sabe que a base parece que está faltando alguém. O Liposa, ele tem a grana para investir, para comprar. É exatamente o que ele vai fazer. E continua com a grana para o buyback. Então, duas foi esse device agora na equipe da Cade. Só que, uma coisa que não tínhamos comentado até agora é o Cetro de Agonis no Baga. Exatamente. Bem, Cetro de Vice também no Invoker. Esse quer levar a Torre. Explosão de Gelo vai vir. Chakran passa. Não vai pegar ninguém. Liposa, peitada agora dos seis. Conseguiu acertar um bom dano. Veio para cima. O Terence vai tentar bater. Matou o primeiro Terence muito forte. Vai para cima da Torre. Ele que estava com a ult ligada. Finalmente acaba. Vem o Meteoro Blast em cima deles. Maldição do Inverno. Olha só o que a equipe da Cade está fazendo. Faltou dano crítico. Crítico neles. Consegue matar o Mipo, mas morre. E o Svein vai tentar pegar o Liposa. Ele está sozinho. Ele vai morrer com o abraço gelado. Foi para cima mais uma vez. O Svein estulou e matou. Recou para a automática do Svein. Ou do Svein e também do Liposa. Ele vai tentar bater. Controlado agora. Fissura para tudo que é lado. Está morto finalmente. A equipe da Teixão esqueceu a Torre. PDS. Matando os dois. Raio Solar pegou no Baga. E finalmente fortificar bem. Furacão passa. Vindo para cima agora. O Cauê não quer nem saber. Peitado em cima do Liposa. Está sozinho. Tem que recuar. Fissura ficou preso. Mais atrás do suporte da equipe. Ele consegue matar mais o suporte. Cadê a Torre? Foca nessa Torre para tentar levar. E a equipe da Cade não consegue se defender muito bem. PDS vai perder a Torre. E olha. Acabaram perdendo o Svein também. Que deu o buyback. Voltou para brigar praticamente debaixo da fonte da equipe da Cade. Morreu de novo. Só que Mipo não tinha buyback. A Winter Wyvern comprou e morreu mais uma vez. Então no final das contas. Deve acabar caindo esse quartel de guerreiros. Se eles segurarem isso daqui. Rapaz. Vai ser um troll gigantesco da T-Show. É. Vamos ver. Vai tentar matar o Yuka agora. Obliterado. E agora é o Liposa. É o próximo. Chakra nele. Como é que ele recua? Pd. Como é que ele sai daqui? Ele é o único vivo. BKB ligada. Está grandão. GRD. Está morto. Finalmente a T-Show. Faz a limpa. Pd. Vai levar tudo aqui debaixo. E pode continuar na pressão. Porque ninguém tem recompra. Eles vão quebrar o quartel dos guerreiros. Mas tem que recuar. Sem o Sven para peitar esse Mipo. É complicado. E olha o Mipo indo para cima. Você vai conseguir pegar. Pegou para cima. Puff. Em cima do Cauê. Maldição do Inverno. Puff de novo. Finalmente mata. E olha. Controle agora muito forte em cima do Cauê. Para não dar oportunidade para ele utilizar essa pedra de sangue. E olha o Split. Jubileu ali. Ousado. Indo lá para a rota superior. É. Não tem recompra ali o Sven. Explosão de gelo. Vai conectar. Mas vai ficar por isso mesmo. Ele não vai conseguir invadir. Está 3 vivos da T-Show. Ele não consegue ali peitar os 3. E olha só o que o Rubik roubou. Sven agradece também. A latidade é bom. Mas a rede é melhor ainda. É. Roubou a rede de caça do Mipo. Um controle em área bacana. O Baga na última teamfight. Ele tem que se preservar. Ele tem que ficar bem escondido. Mas ele ficou escondido demais. E não teve a oportunidade de roubar a maldição do inverno do Lulabai. Na hora que ele brincou para tentar roubar. O Lulabai já tinha utilizado a cauterização ártica. Se o Baga rouba o ult da Winter Wyvern. A teamfight. Nossa. Acaba. Timber por outro lado limpando aqui a floresta. Acho que falta quanto tempo para nascer. Falta. Não tem um tempo adicional ainda. Vai demorar um pouquinho para nascer. T-Show. Dá uma segurada. Dá uma respirada agora. Né, PDS. Perdeu bastante integrante ali na investida. Mas ele levou tudo de baixo. Gráfico de ouro. Bora ver o reflexo disso tudo. 25. Mais de 25 mil de vantagem para a equipe da T-Show. Gráfico de experiência. Mais ou menos 30 mil de vantagem. Tá com o jogo na mão, PDS, a equipe da T-Show? É, tá com o jogo bem encaminhado para eles. É que esse último push da equipe da T-Show era mais ou menos inevitável que ia acabar caindo esse quartel de guerreiros e o quartel dos magos. Só que a equipe da Cade não deixou eles darem o GG. Foi uma ótima defesa da Cade. Não deixou, não deixou, não deixou. GRD subindo. Eles podem puxar por cima agora também. É outra rota que é mais tranquila, né? De pressionar. Eles que avançaram todas as rotas para o PDS. Limpou a floresta aqui, mas já nasceu os neutrais. Agora sim aqui a gente pode sair da base. Vale lembrar que está de noite ainda. 4 horas da manhã. Na Artstalk que continua com a visão perigosa. E... Bom, tem também o efeito ali do buyback, né? Que o Terence acabou utilizando e ainda não deu o tempo. Então são 3 minutos sem o Sven. Se por acaso ele for muito agressivo numa teamfight e morrer, o split da equipe da Cade é bem forte. Temos o Liposa ali, né? Com o Necronome, com o Imipo também consegue quebrar rapidamente as estruturas. Ai, o Sven pegou uma rune de dano duplo, cara. Mil de Cade com essa rune de dano duplo. Se ele ativar a root e for bater em alguém, coitado da equipe da Cade que está na fumaça. Não pode brigar agora. Tem que esperar essa rune de dano duplo acabar. Mas eles não sabem. O GRD dá de em frente ali com a imagem. Ele jogou aquele vazio, né? A equipe da Cade na reação, no reflexo para um pouquinho. Para não ser revelada, ela que quer pegar aí a T-Show de calças arriadas. Mas fica por isso mesmo. Eles não vão para cima. Eles não querem arriscar tanto. Não encontrou ninguém ali próximo ao seu território. Porque a T-Show está ali na sua base farmando. Seu território farmando. E não tem nenhuma gema ainda na equipe da Cade. É difícil saber exatamente aonde a equipe da T-Show está com visão, né? Onde estão posicionadas essas sentinelas observadoras. E o GRD sabendo utilizar muito bem o Night Stalker, né? Mais um jogo, mais uma partida ali de Night Stalker. E sempre dando, servindo mais ou menos de ward para a equipe da T-Show. Quando entra nesse momento um pouquinho mais tranquilo para as duas equipes. É, está de dia agora. Então o Night Stalker não vai ter aquela visão monstruosa, né? Vai ter que esperar ficar de noite de novo. E na próxima noite possa ser que a equipe da T-Show continue na pressão, né? E já já ele vai ter a ult também, ó. Para poder utilizar mais ou menos em 5 segundos. E se for necessário, se eles querem pressionar de dia, né? De ult, eles continuam na agressão. Olha, eu estou agora. Terry já está com 4.100 de ouro. O Sven ainda não tem o tempo do buyback. Faltando 1 minuto e 15 segundos agora. Mas quando voltar, né? O buyback dele ainda vai ter uma grana extra para talvez pensar num próximo item. Eu não sei exatamente o que ele poderia trocar, né? A blink dele é importante para conseguir iniciar num alvo mais importante, num alvo melhor. Liposa está invulnerável ali, né? O GRD abrindo a visão. Já piscou para cima. Fala que quer ir para cima. Eles vêm mais atrás. Tem a dar de translocação. Yuga chegando agora. Eles querem ir para cima. Até ela bate o Celestial, hein? Tem que tomar cuidado na hora de pular e ficar desarmado. Nipo também parece que está ligado na movimentação. Tem uma sentinela aqui. Não sei se chegou a dar a visão. Provavelmente sim. Mas eles já estão no meio. Tentou ver ali o Rocham, o Cauê. Viu que ele está vivo, mas está tendo um split, né? Está tendo pressão da equipe da Cade. Eles são obrigados a recuar. E olha como é que está lá embaixo. É, os creeps, né? Com esse quartel completamente quebrado, vão sempre dando esse momento a favor da equipe da T-Show. E olha quem nasceu lá, né? O Rocham já está vivo mais uma vez. Tem o Setor de Agonins ali no Cauê. E olha, quando ele utiliza os dois Chakans com esse núcleo de Octaria na regeneração de HP dele. Ele é ridículo. E ele está brincando de cirandinha ali com o Rocham. Pois é, chegou finalmente o Sven para poder bater, né? Causar o dano. A T-Show vai ficar um pouco mais atrás. Puxou os dois Chakrans dele. Vai finalizar ali o Sven. Vai conseguir pegar seu Ejo do Imortal. O que ele vai deixar no chão? Máscara da Loucura no chão. E olha só esse veio com o Requeijão. Quem foi que pegou o queijo? Ah, está vindo ali agora o Cauê para pegar. Fumaça foi utilizada pela Cade, mas totalmente negada. Eles não tinham muito como ir para cima. O Kip até deixou controlando muito o jogo. A Cade não pode tentar fazer algo de muito agressivo. Afinal de contas, se perder um ou dois, pode tomar um GG pela rota inferior. Mas também a T-Show não dá nenhum tipo de vacilo. Não dá nenhum tipo de brecha para a Cade chegar e tentar fazer alguma coisa. A equipe da T-Show, eles com essa segunda vida, é todo mundo simplesmente puxar junto. É interessante agora a escolha de item, a progressão ali vindo pelo Baga, já que o Terence acabou largando essa Máscara da Loucura para ter o Aegis. O Baga fecha uma Vlad para trazer essa regeneração para todo mundo e também um pouco mais de armadura. Reagrupa mais uma vez a equipe da T-Show. O Sven agora com a bota de transporte nível 2. Então ele tem como farmar em qualquer lugar e dar TP aí nos seus amiguinhos para continuar na pressão. Jubileu, cara, que está tentando ainda tirar leite de pedra no farm, mas olha o Liposa. Conseguiu farmar muito bem, chegou próximo do Sven. Mas o Night Stalker de Timber fazendo um ótimo trabalho de farm, muito à frente ali, no patrimônio líquido. Night Stalker que está ali praticamente quase full build, né, Pedest? O Night Stalker, é, ele não tem como ele abrir a mão dessa gema, o controle de visão ainda é fundamental para ele. É trocar a mão de Midas e se ele quiser até pode pensar num pouquinho mais de dano, né? Aquela esmagadora abissal para passar por cima de possíveis BKBs da equipe da Cade, apesar de que não tem nenhuma lá do outro lado. Quem sabe até uma Force Device pelo Night Stalker. É, vai dar TP aqui agora, o Sven, eles querem puxar por baixo, eles vão puxar por meio ou por cima. Tanto faz porque as três estão avançadas, né, a de baixo já caiu, então eles podem vir por baixo mesmo, tentar matar um ou dois e continuar no push, continuar na agressão. O maior problema deles é o Sven. O Sven ali é realmente a pedra no sapato deles, com esse dano em área, com essa dédora ali podendo dar o crítico e podendo acabar com o time da Cade. E a Cade é o último jogo deles aqui, se eles perderem, não tem o que fazer, serão eliminados e ficarão em terceiro lugar. Tem fortificação aí, a equipe da Cade, agora eles vão ter que ter uma resposta. Vão ter que ir para cima, senão vão acabar perdendo esses quartéis e daí não tem como voltar. Exatamente, o Meteoro já caiu, né, a torre com pouca vida, recua um pouquinho mais o Sven, explosão de gelo, foi para cima, o Sisma quer levantar o primeiro, o Ressonal não pega, canção da sereia. Vai voltar agora, mas olha o Chacan atrapalhando demais, não quer nem saber ali o restante da equipe da T-Show, levando a barraca, a primeira vai cair e não cai porque tem o fortificar. Jubileu mais atrás, ele pode brincar para cima, a T-Show está ali com a Link, eles foram finalmente para cima, puff e em cima do Cauê, cadê o dano que eles não tem, maldição do inverno, não é o suficiente, cajado de força, foi para cima, T-Show bateram, obliterando todo mundo, ele vai subir na fonte, vai tentar bater, cadê o dano, recua para a automática, batida, decote, prendendo tudo e a todos, mas não é o suficiente, não conseguiram matar o GRD, o Sven está vivo ainda, GRD recuando com pouquíssima vida, é a equipe da T-Show atropelando completamente, tratonizando a equipe da Kade. E olha, parece que vão voltar agora para os objetivos, Terrence termina de destruir os quartéis, sem essa fortificação, Terrence ainda pensando em pegar eles, e olha o Cauê, o Cauê ele já deu, é o segundo dive que ele deu na fonte, e a regeneração com esse chakra vai matar o Lula, de baixo ali, Terrence agora focando o objetivo e vai para a T4, vai para o Ancestral, GG chamado, não tem como mais para a equipe da Kade, T-Show ganha, final da chave dos perdedores, 2x0 a Edrons. 2x0 em cima da Kade, conseguiu ótimas partidas em PDS, e executou muito bem a sua composição, mostrando que a derrota de ontem para a PENGAME não desestabilizou completamente emocionalmente a sua equipe, fez um ótimo jogo, executou muito bem, a equipe da Kade fez o máximo possível, para tentar reagir com um pique um pouco mais diferente, mas também não deu muito certo, acabou perdendo, ficando aí em terceiro lugar, teremos finalmente a final definida, PENGAME contra T-Show. PENGAME contra T-Show.